Imagens feitas pela polícia mostram um depósito que armazenava insumos agrícolas roubados. Em outro, uma carga inteira de fibra de algodão roubada por uma quadrilha foi recuperada. Já nessa operação, a polícia conseguiu recuperar dois tratores e prender os assaltantes. O agronegócio movimenta cerca de 2 trilhões de reais no Brasil e a guerra na Ucrânia fez o preço dos produtos agrícolas disparar, já que a Rússia é um grande exportador de fertilizantes para o Brasil e sofre com embargos econômicos. Por aqui, produtos mais caros estão despertando a cobiça de quadrilhas especializadas que roubam e revendem essas cargas. Esses crimes são praticados exatamente porque existe uma demanda, uma procura. E nós sabemos também que ultimamente o preço foi muito elevado por ocasião de várias coisas, os insumos, a guerra. Desde agosto do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal passou a contabilizar os roubos de cargas de produtos agrícolas nas rodovias federais, como defensivos, maquinários e animais. Até o fim de 2021, foram 457 ocorrências. Este produtor de soja, que prefere não ser identificado, foi uma das vítimas. O caminhão carregado com grão foi levado por criminosos no estado de Goiás. Só que você não tem marcação, você pode misturar no seu dos outros e aí você fica sem, né? Uma carga avaliada em cerca de 100 mil reais. Se a gente tivesse perdido essa carga, a gente ia sair negativo nessa safra agora, né? Por sorte, a polícia conseguiu localizar o caminhão roubado. Acabou localizando, localizou o produto, a gente pegou ele de volta, né? E graças a Deus, né? Porque ele não era segurado e aí a gente estava com medo de ficar sem. Para Ricardo Monteiro, da Associação de Gerenciadoras de Risco de Transporte de Carga, é fundamental combinar esforços para evitar os roubos. E o motorista é uma parte essencial dessa estratégia. Melhorar e aperfeiçoar as tecnologias, né? Procurar atuar com processos mais rígidos, né? E com a seleção e qualificação de pessoas mais adequadas para esse tipo de transporte. Nos últimos anos, as quadrilhas especializadas no roubo de cargas mudaram a forma de agir e passaram a aliciar os motoristas. De 100 ocorrências, 80 a 85 delas, existe a participação direta do motorista. Que noticia falsamente ter sido roubado, quando na verdade ele foi cooptado durante a sua viagem e acabou entregando essa carga. O aliciamento pode acontecer de várias formas. Nos pontos de parada, mas principalmente pelo celular. Da mesma forma que existem aplicativos para transporte de passageiros nas cidades, também existem aqueles que foram desenvolvidos para o transporte de cargas. As quadrilhas ficam infiltradas nesses aplicativos, monitorando potenciais motoristas para serem aliciados e mercadorias para serem roubadas. O grande vilão das subtrações de carga são esses aplicativos. De olho nessas quadrilhas, em Goiás, as polícias civil, militar e rodoviária fazem juntas uma força-tarefa para identificar esses criminosos. Em cinco anos, cerca de 300 pessoas foram presas. Quando você une forças que trocam informações, que compartilham informações com o uso da tecnologia e principalmente da inteligência, isso tem nos propiciado fazer muitas prisões e resolver situações que antigamente não conseguíamos. Nós temos um estado onde a posição geográfica dela é muito interessante, porque você tem corredores do Goiás que ligam o país de leste a oeste, de norte a sul. Mas o fundamental é exatamente essa combinação entre as forças de segurança, as empresas e o motorista. Tudo isso propicia que essa troca de informações, que essa aproximação, quem ganha com isso? A sociedade. Enquanto a polícia investe contra as quadrilhas, os empresários investem em treinamento dos motoristas para evitar que eles caiam nas garras dos criminosos. Alerta os motoristas porque tem que ter um pulso firme, vamos dizer assim, tem que preservar a família deles. Às vezes achar que vão ganhar ali, vão resolver ou vão entrar num buraco sem fundo.